Olá malta, vamos lá para mais um vídeo, hoje vamos ter um vídeo diferente e para termos um vídeo diferente, temos que ter uma entrada diferente vamos andar no quê? Vamos andar aqui Ai ai ai, ai ai ai, vamos atropelos, vamos atropelos Ai que ele atropela-me, vamos andar no quê companheiro? De 86, vamos andar de 86 hoje Pá, tem uns prulim-pimpins, tem compressor, tem jarda, tem drift mode Tem drift mode, tem drift mode Fiquem por aí que vamos andar de... Ae! 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 Ae!